Música Bom dia povo feliz, amanheceu mais um dia aqui no Pará E hoje nós estamos em Altar do Chão Altar do Chão que pertence ao município de Santarém E eu já vi muitas flores por aqui, eu vou ali Pra poder gravar pra vocês A gente tá estacionado numa rua que chega na Praia do Cajueiro Bem ao lado desse terreno enorme aqui Dá a impressão que é um camping, mas acreditamos que não Não tem placa nenhuma e aqui já tem florzinhas Na beirinha de casa Aqui é um distrito de Santarém Um lugar muito tranquilo gente Amanheceu um dia lindíssimo E aqui tá sendo o nosso quintal A gente aproveitou pra fazer muitos vídeos O Dálcio editando os vídeos do Jabuti Jabuti Motorhome E eu também aproveitei pra fazer e subir alguns vídeos pro Youtube Os vídeos de flores Que a internet aqui é razoavelmente boa Quase todo tempo ela funciona bem E eu vou ali que tem uma pracinha Bem perto do rio e eu vi bastante flores ali Vamos ali Aqui a paisagem é bem bonita Aqui ao lado é uma pousada Nesse período tá praticamente tudo fechado ainda Tem poucos dias que a prefeitura daqui liberou A abertura de praia Mas como o rio tá muito cheio Depois eu vou lá mais perto mostrar pra vocês Tá cheio, cheio o rio E ainda tá subindo Então praticamente não tem praia Aqui as Ixórias Todas floridas, ó Muitas flores E no alto as primaveras De várias cores Contra esse céu Fica um espetáculo, ó Deixa eu mostrar aqui na outra lateral É em uma das casas que fica aqui próximo à praia Olha quantas flores, ó E que lindas flores As primaveras tem uma variação também bem grande No formato E nas cores Tem flores de pétalas simples E flores duplas Que formam cachos lindos É uma das plantas que se adaptou muito bem aqui A nossa região Suporta Tranquilamente O clima daqui Que é quente e tem um período muito longo de seca Ali tem pé de jambo Gigante aquele ali Esse é um pé de jambo E o pé de manga Que tá aqui na praça E os bentivis estão dando um show Tem um lá no alto da árvore Aquele não é um bentivis É outro pássaro Achei que fosse bentivis Mas quem tá cantando é o bentivis Aqui as amarelinhas Dando esse show, gente Olha que lindeza As hixórias E aqui no meio nasceu um pé de manga Tá subindo E aqui junto tem o hibisco Lindo, maravilhoso Eu acho lindo esse hibisco Como se fossem duas flores em uma Tem essa primeira camada E depois tem outra camada Por fora É maravilhosa essa flor Muito, muito bonita O hibisco também Que tem uma variação gigante De cores e formato de flores Essa folhagem da folha roxa Também é muito bonita Dá um charme no canteiro Mais amarelas As amarelas contrastam Com o vermelho Das hixórias E dos hibiscos Gente, olha aqui Olha a beleza Pegando a flor de frente agora É maravilhosa essa flor Essa árvore gigante Essa árvore gigante aqui Gente, é um ninho Dá uma sombra enorme É muito semelhante ao cinamão Lá do sul Inclusive as flores Tem florzinhas bem miudinhas Aí na ponta do galho Se eu consigo Focar na florzinha Cadê a florzinha? Sumiu Ah, tá aí Só um raminho miudinho de flor Na ponta do galho E aqui tem mais hixórias E a sinfonia de aves Gente, é um espetáculo Pela manhã e a tardinha É muito gostosa Essa sinfonia Aqui tem mais hixórias Ali tem aquele coqueirinho Uma moita Uma espécie de coqueiro Bem bonita também Muito lindo Aqui tem outra hixórias Só que tá só com os botões Gente, ó Não sei que cor Que vai florir aqui Aqui tem uma caída, ó Dessa cor aqui Linda flor gigante Olha o colorido Das pétalas E aqui Essa outra florzinha Quase morreram Os galhos, ó Estão secos Mas olha aqui, ó Tá se renovando É linda essa flor E aqui, pessoal O rio subiu A água já tá aí Na grama, ó E lá no meio Ficaram Os pés de Dorme, dorme Com suas flores Mergulhadas na água As florzinhas É muito legal Esse período de cheias Também é bonito As praias somem Mas o espetáculo Do rio é enorme O reflexo na água Do barco Das plantas Aqui tem uma passarela enorme Que vai até aquela construção Lá no fundo Aquela construção lá Eu vou até lá Porque eu quero mostrar Outras plantas Que tem ali dentro da água Aqui outro espetáculo Da natureza Eu acho maravilhosa Essa cobertura De musgo, gente É muito lindo Olha A intensidade Da cor verde, ó Aqui tem mais coqueiros plantados E cajueiros gigantes Gente, aqui é uma região Que produz muito Mas muito caju Essa passarela Também é muito bonita E aqui mais flores Gente, ó Escondidinhas A flor do cipó Lindo Tem muitas flores aqui E a famosa flor Do dorme-dorme Que também é uma graça Olha Olha o charme da flor E aqui desse lado Tem flores amarelas Do cipó também Com o cipó todo Entrelaçado E as florzinhas, ó Essa paisagem iluminada Pelo sol da manhã É muito linda Muda muito, gente Olha A gente já esteve Várias vezes Aqui em Alter do Chão E cada viagem É diferente da outra E é a primeira vez Que a gente vem também Com o rio tão cheio Tá? Praticamente No auge da cheia Ainda continua subindo Segundo os locais Mas já tá bem cheio o rio Eu quero ir gravando Aqui de longe Gente, a passarela Porque tem saracuras Que ficam no meio do capim Mas elas voam E aí a gente não consegue gravar Vamos ver se eu consigo Pegar o voo delas Elas tão piando Quando a gente vai chegando perto Elas voam Já avistei uma delas Vamos ver se eu consigo Puxar a imagem dela Cadê a bichinha? Ela fica no meio do capim Olha lá ela Que legal Que legal Olha Quase ela me enganou Quase eu perdi A filmagem E esse capim aqui Pessoal Ele cresce Dentro da água Deixa eu Tirar o zoom aqui Ele cresce Dentro da água E é retirado Olha o comprimento Dos talos E das raízes Ele é retirado Algumas partes dele E o pessoal Alguns usam Para a cobertura Das malocas Que eles chamam Aqui E o capim pessoal Está cheio De sementes Todo cheio Parece um plantio De arroz E lá está Saracudo Está escondidinho Está escondidinho Linda Linda Essa ave Gente E nessa paisagem Lindíssima Eu quero agradecer A todos vocês Que estão assistindo Meus vídeos Que estão compartilhando Enviando para os amigos Obrigada gente Eu estou muito feliz Com o crescimento Do canal E Fico muito feliz De poder Compartilhar Com vocês Essas imagens Que eu sei Que muita gente Gostaria de estar aqui Gostaria de ter Essa oportunidade E não tem E vou procurar Mais flores Mas Vou mostrando Um pouco também Do lugar Que é maravilhoso E A todos Convido também Todos vocês A assistirem Os vídeos Do Jabuti Motorhome Que lá Sempre tem um vídeo Mais completo Do lugar O meu foco São mais as flores Então Todos convidados Obrigada gente Beijos 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 Tchau